Visão, tropa! Tem uma parada que não acontece há um tempo aí, pagados nossos que eu tô colando. Toda final a gente tinha o ritual de ligar o flash do celular, tá ligado? Então quem tá com esse celular aí, liga o flash pra final ficar burro e tono no vídeo, demorou? Mata, 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 Ei, ei, vamo assim, vamo assim, aquela fantagem, você sabe 3, 2, 1, 3, é Vou matar aqui no 9, agora também te matem também em 9 dimensões Já que você pode trazer novas versões, só que nenhuma dá trabalho nas missões É, você que passa banho é muito, sabe divertido, agora deixa esmigalhado Você não me ama, eu sou a minha frota, por isso me arraste de conta Que você tá amassado Olha, você sabe que agora é muito divertido, vou deixar você exterminado O Pedrinho que gosta de rima é muito bolado, só que sinceramente eu não tô amedrontado Para poder matar, pra bater um pescoço, é divertido Você achou que é uma final? Tá muito iludido, não me diz, isso é castigo Pra você, sabe que sinceramente agora meu amigo, esse é o traço Sabe que é um desmagaço, achou que era o rei, mas no castelo virou palhaço É 4 a 8 ou é 45 segundos? Ah, então vou gastar, sabe que esse cara é mó imundo Eu achei que era 45, desculpa amigo, agora vou ter que ensinar É o rimando poradão, simplesmente é uma coisa que você vai prestexinhar Não é nada pra você, por isso você tá na alma Grito, grito poradão, paradão que moradão Sabe que você é fraco, mesmo assim é dicção Você falha, 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 falha na batalha e acha que seu maior é o seu cuzão Não, acho que o problema é sim, por isso agora errei Vamos contar quem eu aposentei, a última final que eu pisei eu ganhei Foda-se, é por isso que seu iludido Na verdade meu amigo, eu vou falar uma parada, sabe quem é contigo Você falou que você tava calmo, agora você vai perceber o objetivo Eu tô mais calmo do que você, mas isso não quer dizer que eu seja inofensivo Não, não, não quer dizer que você seja ofensivo Mas quer dizer que eu seja ofensivo Se você não sabe, você tá rimando comigo Olhando no seu olho, eu posso te falar Que você é um vagabundo ou uma puta, sei lá Pode me olhar aqui na conduta Que o Pedro tá com a cama de puta É, na verdade você fala da cama de puta Eu tô estressado igual ela na disciplina Você falou que eu sou uma puta durante essa luta Realmente, eu sou uma puta máquina de fazer rima Você falou que eu fui simbora, eu não tô nem ofensivo É por isso que agora você já vai perceber A coisa mais que me ofendeu na vida Foi que não tem coragem de morrer É uma luta máquina de fazer rima Você tá no dia inteiro Mas amigo, você se fudeu no céu Porque ela é casa de papel Eu não quero uma máquina de fazer dinheiro Ei, você tá entendendo? Mano, por isso agora você tá no bar Essa é a diferença de quem batalha, quem rima Você é uma máquina de rima Eu sou uma máquina de freestyle Eu faço freestyle também, mas ataca e respondo E é por isso que agora eu rimo com o meu sentimento Eu sou uma máquina de fazer rima Rima é máquina de fazer dinheiro Dinheiro é máquina de vestimento Tchau! Pão pra você tomar! É porque sabe que você é fraco Vai não me intimidar! Máquina de vestimento Esse é o momento Esse cara acha que ele é foda Mas você não tá de face Pedro, vai tomar no cuma Você acha que batalha é um tia A porta vai apontar lá na play É porque você tá no tempo Por isso que agora você é agora Esse momento Vai aponta no Vasco de novo Põe esse pé de dinheiro Lá no jogo do Flamengo Peraí Tem a contagem Tem a contagem 3, 2, 1 Rima! Eu não tenho time de futebol Eu dedico na minha dedicação Por isso sabe que tá plano É! Sabe quem ganha aposta? Casa de aposta Nunca quem tá apostando E por isso que agora tô na surra É! Eu falo agora que é qualidade Já ouviu falar de limitar a migalha Eu vou te mostrar quem tá aqui no palco de verdade Você acha que você é muito bom? Eu acho que você tá no sapatinho A não ser que você passe a pé nem um otário É a tropa do Pix Eu sou um avioncinho Ei! Você vai me ver um otário Por isso que agora você é agora Pra de par do zão Já falei no avionzinho Chama o próximo plantão Aê! Dá uma mãozinha a boca Dá uma mãozinha Aê! Barulho pra batalha! Que que é isso família? Bora que bora Por onde esse game terminou? Quem acha que Peter e a minha direita Foi melhor nesse round? Faz barulho! Já quem discorde e acha que Peter do buzão levou esse round? Faz barulho! Peter 1 a 0 Aê! Quem tá aí atrás tá morto, caralho! Para geral fazer barulho Nessa metade na frente não, demorou? Aê, aê, aê! Geral joga a mão pra cima Diga que eu me feche Para deixar o bagulho bonitão Geral gritando, caralho! Pode ser a última vez da noite, mano Vamos todo mundo sair do chão agora, na moral Geral, hein? Eu não quero ver ninguém parado Ninguém parado! Essa é clássica! Assim, ó! Vem! Clássico! Vem! 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 E ela quer putaria, toma dinheiro bichoteirinha, eu já sabia que cê perdia, tempo alto cê já saberia, nada disso para te contar, mano agora eu vou te falar, forte drill é sobre encaixar, de novo vai ensinar a dançar, sou pato então eu posso continuar, nada disso é um vetinho vetinho agora, mano cê vai escutar, pra pra pra, por isso agora, você sabe eu te desfalco, tô em mano bem calmo pra te mostrar que eu sou só agressivo, eu tenho pressa de palco. Não, você acha que tem, é por isso que agora sabe que a gente anda, você achou que tava ensinando a dançar, olhou o Pedro em fazer um passinho, vou falar maluco, ó, sabe que é sua, agora sabe que tá o papel, ei, era pra falar de dança porque não chamaram o Ciel, e olha, esse é o Pedro, não fazia assim, sabe que agora cê tá apanhando, você falou de precisar de palco, é a presença de quem tá apanhando, meu óculos de sol, sabe que agora é meu filho, ainda bem que você pegou óculos, podia machucar seu olho vendo meu brilho. E se eu é referência de dança no estado, se eu, na moral o irmão, mas até ele se pressionou com a amolência que tem o cordão. Óh! Sua amolência não é fácil de dança, é muito sofrimento, é porque eu dei tanta porrada na tua face que você saiu rodando igual muio de vento. Isso é dança, sabe que esse é o plano Tudo fala de YouTube, vai ouvir de outro planeta, será que é um marciano? Ah, eu sou muro de vento, mas muro de vento começou com o MC Porque pode me chamar de vento, você só pode me sentir em meu fim Ei, você sabe como é, por isso agora vou sentar com os meus É, to nem aí para os ateus, o vento é desculpa pra falar que é Deus O vento é desculpa pra falar que é Deus, agora sabe que eu tenho muita visão Sentir meus olhos parar o mundo, cada vento é bússola com direção E ó, isso daqui é legal, essa daqui é a visão Eu deixo o MC estrastornado, é o pé de carreta furacão Irmão, você não entendeu porque você é a ultra potente Minha bússola é o microfone, você não vê que ele só tá apontado pra frente Pode grer, por isso agora você é forte, você contou, foi com sua sorte Eu nunca vi o sul, eu só sei onde é o norte Você é tipo Jack Sparrow, mas agora sabe que eu já analiso A sua bússola apontar pro que você quer, o meu coração aponta pro que eu preciso É diferente, sabe que agora, esse é o nome, eu parei de tomar cachaça Mas eu tenho o Perono Negro, uma versão do Jimmy Jones Tipo Jack Sparrow, o Jimmy Jones tá dançando, mas você sabe que agora se deslancha Ah, eles só não querem uma vida preta, mas o dedo não é nada pra sobrar da prancha Ei, você tá entendendo? Mano, por isso que agora você não é nada Eu não sou o Tubarão, ômega, eu tô com ação nevada É o Peter do Busão, é o Peter do Malaya, é o Peter da Topic e sobre a conquista Agora eu vou virar já perto da prancha, depois do meu fóssil vai ver com a conquista Eu surfo na onda, sabe que é sobre você morrer afogado Mano é, Pedrinho, você tá mó ridicularizado Descerou, descerou, descerou É isso Fica a barulho, barulho, descerou, adêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Visão, tropa, esse beat aqui é autoral do mano Chapola, tá ligado? Salva de palmas pra ele aí, o cara é brabo pô Visão Esse é agora, pô Esse é agora Esse é agora que tocou do Chapola, pô Então, cara O homem do Drill Pronto Bota a mão pra cima aí Bota a mão pra cima aí Na moral, na moral É assim, ó É assim, ó Oh, oh Ainda tem os três amantes que vocês querem enfiar Sike Ainda tem os três amantes que vocês querem enfiar Sike Primeiro, oh, 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 oh Quatro, dois, ou quatro, dois? Primeiro, dois, um, um Na moral, eu não me sinto com limite Já fala, eu me sinto muito bem quando você solta o beat Porque parece que eu sou MC perfeito Chama no direito que eu vou cumprir esse beat É tipo mano, rap feat Tô rap dragon Não, por isso agora se é tédia Não vou mudar mais uma entrega Não rindo é fiat Acho que deu caso contrário É divina comédia Não tem MC perfeito Eu vou te falar Existe um momento Pra te contrariar Eu posso aperfeiçoar Esse é um fato Mas o que parece perfeito É a armadilha do diabo E, ó Eu tenho a minha estratégia Rima acima da média Coisa que cês sabem não me entende Divina comédia Visão São três livros O primeiro é o inferno O último é a salvação Ele falou de perfeição Nessa Presta atenção Sou seu inimigo Eu sou a preça Ei, cê tá entendendo na moral Como diria um ditado popular Aperta ou perde nessa final Presta pra matar a peça Aí você se afunda Hoje você se fudeu Que eu tô calmo como nunca E olha Minha rima não é barata Eu mostrei que paciência Mais do que jogo de cartas Perdera boa já é doente Calmo como nunca E perdendo como sempre Eu vou ter mais do que eu não pode ter Nem preciso falar isso Pra ganhar de você Ô meu amigo Perdendo como sempre Agora perante a batida Já tem umas três semanas Que não me ganho Perdeu mais cinco vezes em seguida Sabe quem? Sabe a bola Eu sou conhecido Por virar no final do jogo Mas Virar no final do jogo Ele é um idiota Por isso que agora Eu vou mudar sua rota Eu acho que já passou sua conta A diferença entre eles O que é que eles se importam Você vai mudar minha rota Virar um mau progresso Você me mandou pro inferno E eu virei Foi pro sucesso Isso aconteceu Essa é minha visão O meu caminho Depende da minha propensão Agora você que tá gritando né Agora eu falo que você Vai parar até no meu pé Sucesso é relativo Até onde convém Eu não quero carro caro Só quero a minha Maimé Eu também quero a minha Maimé Eu quero ela andando De Mercedes Lamborghini De Citroën Eu faço tanta ideia É um avício Você grita Eu só me grito Só que eu não faço só isso Vai Dolce Com todo o respeito Vamos Mano Mano Com todo o respeito Por ordem de quem terminou Foi a minha esquerda Peter do Busão Quem acha que Peter do Busão Levou essa batalha Faz barulho Quem discorda E acha que Pedrinho é minha direita Foi melhor E merece levar essa batalha Faz barulho Peter do Busão Peter do Busão É o grande campeão Peter é a primeira do 9 que você ganha? Esse ano sim Aí ó Viajei Tirando é especial Não Também Não Boa Peter já ganhou vários milhões aí Aê família Tirando não Faz barulho para Peter Aê queria chamar geral Para aquela dor de cabeça